Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo, né? Que bom! Hoje a nossa aula de matemática, certo? Primeiro ano, muito bem! Vamos lá, hoje a tia Rose trouxe para vocês uma parábola de Jesus, que se encontra em Lucas 19, isso mesmo, Lucas 19. Zaqueu era uma pessoa importante, ele era cobrador de imposto, mas ele fazia uma coisa errada, pegava mais do que devia, por isso, ninguém gostava dele, olha o senhor Zaqueu aqui, esse senhorzinho aqui, ele era triste, muito triste, sim, ficou sabendo, ele ficou sabendo que Jesus trazia alegria para quem conhecesse ele, então, ele subiu numa árvore para ver quem? O nosso senhor Jesus Cristo, ele subiu nessa árvore aqui, esse senhorzinho aqui, chamado Zaqueu, isso mesmo, quando Jesus passou, disse, Zaqueu, desce daí, pois vou comer na sua casa, foi um jantar bem legal, Zaqueu ficou super mega feliz, e disse que ia devolver tudo que tinha pegado dos outros, e ele me deu muito feliz, legal, né? Com Jesus, a gente ama e quer o bem dos outros, não é verdade, primeiro ano? Muito bem, vamos lá para a nossa aula agora de matemática, quem era Zaqueu? Era esse rapazinho aqui, e ele fazia o que? Ele sempre fazia coisas erradas, né? Ele era cobrador de impostos, não é verdade, primeiro ano? Vamos lá para a nossa aula de matemática, sempre temos que fazer as coisas corretas, não é verdade? Para a gente sentir a alegria do nosso senhor Jesus Cristo em nosso coração. Primeiro ano, a nossa aula hoje será bem divertida, nós vamos, ó, trabalhando com os jogos, isso, trabalhando com os jogos. O maior leva, como assim, tia Rose, o maior leva? Vamos lá? A tia Rose vai ler para vocês como jogar, tá? E a tia Rose irá convidar a professora Tatiana para participar conosco, tá bom? Né, Ana Júlia? É, a Ana Júlia falou que a tia Rose sempre convida a tia Tati para participações das aulas, né? Por quê? Né, Ana Júlia? Vamos lá? Página 142, que diz o seguinte, Cada jogador deve destacar suas cartas do material complementar. Coloque todas as cartas na mesa, com os números virados para baixo. Em seguida, embaralhem as cartas. Cada jogador pega duas cartas e tenta formar o maior número com elas. Depois, coloca essas cartas em cima da mesa, na ordem em que forma o maior número. Por exemplo, com as cartas 2 e 5, o jogador pode formar o número 25 ou 52. Nesse caso, o maior número é? Será que o maior número é o 25 ou é o 52, primeiro ano? Com certeza, né? Primeiro ano é o número 52, porque o 25 é menor e esse jogo é o maior que leva, né? Ó, vamos lá? Ganha a rodada quem formar o maior número. Então, a tia Rose irá convidar a tia Tati para participar dessa rodada aqui. Logo, logo a tia Rose vai estar desenvolvendo atividades juntamente com vocês. Vamos lá, Tatiana, seja bem-vinda. Olá, Jardim 2. Boa tarde. Jardim 2, tia Tati. É o primeiro ano que a tia Tati está acostumada já de falar Jardim 2, né? Primeiro ano, né? Tudo bem? Vamos dar o desconto, né? Primeiro, porque a tia Tati está meia velhinha e ela deu uma atrapalhada, mas tudo bem, né? Vamos dar o desconto para a tia Tati. Então, tia Tati, aqui estão as minhas cartas, né? E a tia, ó, a tia Rose está colocando de cabeça para baixo, ó, viradinha, né? Como sempre, né? Eu vou ganhar. Não, né? Primeiro ano. Nunca, né? Primeiro ano. Vamos lá? Então, a tia Rose está, ó, embaralhando as cartas, né? Eu vou escolher dois. É, você vai retirar duas cartas para você e eu vou retirar duas cartas para mim. Eu tenho essa e essa. Muito bem. Agora, primeiro ano, torcem para a tia Rose. A tia Rose vai retirar duas cartas também, tá bom? Uma, duas, certo? Muito bem, muito bem. Agora, vamos lá. Vamos virar as cartas, ó, para cima. Vamos lá? Pessoal, aqui nós formamos a tia Tati tirou, virou o número 4 e o número 9. Ó, formamos 9 ou 49. Depois a tia Tati que está velhinha. Mas, olhem aqui. É o maior número, não é verdade? Então, nós vamos, ó, inverter. Vamos colocar aqui. Então, se é o maior número, formamos qual número primeiro ano? 94, não é verdade? E agora, vamos ver a tia Rose. Vamos lá. Tia Rose tirou o 0. e o 3, mas é o maior, não é verdade? Então, vamos lá. A tia Rose irá, ó, ó. Então, quem foi que ganhou a rodada? O maior número é o 94. Então, quem ganhou a rodada foi a tia Tati. Muito bem. E a tia Rose não ganhou dessa vez. Blom, blom, blom. Muito bem, tia Tati. Obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, tá? Ok, tchau, primeiro ano. Até a próxima. Tchau. Agora, vamos lá, primeiro ano, para a nossa atividade. Que legal. Vamos lá? Ó. Pensando sobre o jogo, escreva o maior número que você pode formar ao sortear as cartas a seguir. Na letra A, nós temos o 3 e o 5. Ó, 3 e o 5. Podemos formar o número 35. Mas, lembrando que é o maior número. Então, vamos. Ó, o maior número seria o 5 e o 3. Ó, 5 é maior e o 3 é menor. Ó, então, formamos o número 50 e 3. Isso, garotos e garotas. Vamos para a letra B. Nós temos o 6 e o 1. Mas, como é o maior leva, é a brincadeira, as cartas. Vamos. Se a tia Rose colocasse o 1 aqui e o 6, não seria o maior. Seria o número 16. Mas, a tia Rose quer o maior. Então, vamos lá, 6 e 1. Formamos, 61. 3 e o 4. 30 e 4, não é verdade? Mas, não é. Nós queremos o maior. Então, vamos lá. 40 e 3, certo? Aqui, nós temos o 9 e o 8. Vamos, ó, 9 e o 8. 90 e 8. Isso mesmo. Primeiro ano. Vamos para a questão número 2? Vamos, né? Primeiro ano. Observe abaixo as cartas que Valéria e Letícia sortearam em cada rodada do jogo. O maior leva, como a tia Rose já explicou. O maior leva. Por isso que a tia Tati ganhou. Não foi? Forme o maior número com cada par de cartas. E assinale com X a vencedora da rodada. Olha aqui. A Valéria, que é a letra A, né? Nós temos a questão A. Valéria. Na letra A também nós temos a Letícia. Aqui nós temos o número 21. E aqui nós temos o 42. Se o maior leva, quem foi que ganhou? Hã? O 21 é maior que o 42? Não, não, né, tia Rose? O maior é o 42. Então, quem ganhou foi a Letícia. Muito bem. Na questão letra B, vamos lá? Temos a Valéria e a Letícia novamente. Temos o número 7 e o 2. Formamos 72. Aqui temos o 5 e o 6. Formamos 56. Então, quem foi que ganhou? 56 é maior que 72? Não, o 72 é maior. Então, a Valéria ganhou. Na letra C, nós temos 1 e o 9. Né? 1 e o 9. Aqui nós temos o 3 e o 2. Mas lembrando, meus amores, que a tia Rose falou que o maior leva. Então, nós vamos, ó, colocar primeiramente o 9 e o 1. Então, fica 91. É maior que 32, não é verdade? Então, o maior é o 91. Então, a Valéria ganha também. Na letra D, temos o 4 e o 7 e o 3 e o 3. Sendo que é o maior, nós vamos colocar 7 e o 4. E formamos 74. Não é verdade? 74. E aqui nós formamos 30 e 3. Qual é o número maior? É o 74 ou é o 33? É o 74, não é verdade? Então, a Valéria também ganhou. Certo? Beijão e até a nossa próxima aula. Mua!